Pelo som da minha voz você vai perceber Alegria e harmonia neste som Kiss Music nossa e vossa produtora Não fica aí parado, meu mano vem agora Viemos de baixo Sem saber o que tava vir pra frente Mas agora relaxa Com a Kiss Music dou o passo seguinte Sempre agradar os queridos ouvintes Mostrando empenho e muita atitude Querendo o melhor e ninguém nos acude Pra daí não voltamos, partimos a ponto Com o tempo criou-se essa grande família Kiss Music, Kiss Music Vamos juntar as forças e juntos festejar Vitória, 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 vitória Abriu-se as portas Passa os tragos na case E esses niggas só nos pedem bicho Fá assustado nesse beat, acho que já tão maluco Mala e bicho, mó passado, nega, não me assusto Mato o beat mesmo sem estresse Ou não bato, ou não bato fé Quer ser da minha trompa, então esquece Tudo que eu quero é muito cash Aqui nós chegamos, matamos e vazamos Real do pedámo, no pé de um retorno e boda, mas negamos e bacamos, levamos Tô amassacando esses niggas Tô no beat, esse é contra a tarde Tipo, já deve pra Moussa fez pra tonar esses music e não vou largar Tá quase ruim, só falta palco Trouxe muito pra esse fosse um pouco Tô com a Kiss e por isso eu me foco Trouxe melhoria, não admiraria, nem que não dropasse O Picasso já faria Melhor que a broma, nega, eu não vejo Tô com a Kiss e o mambo tá no beijo E a mama não faço estrago nessa produtora Kiss Mills Já chegou a hora, quem sei como eu, meu niggas então ora Rappers fracos eu encaixo porque são banana Vem da saca Pri, 4 a Pri, tipo o som dos Bana Pazé, Coringa Essa é a Kiss, que bate no gueto, que bate na suíte, que bate na banda Nem fechou, tô na minha quebrada Controle no beat e não maia Vou levar essa shit Tipo móveis no beat e no Gaia Magnesa também tá na banda Nós nisso é o Estado, nós somos unidos, união faz a ponta Chegou nossa hora, então estivo cai fora Nós estamos cá dentro, barreira lá fora Nos fomos embora, fechamos a ponta Vemos na cara, aqui ninguém para Aqui ninguém maia, nos queima Antes de tudo agradeço a Deus Por essa família que me concedeu Sem vocês não seria quem sou Hoje eu sou quem sou, graças a vocês Trabalho, trabalho, não dá pra parar Caminho é pra frente, estamos a avançar 15 mil tá no meu peito Falou dela com muito respeito É minha casa, é tua casa Essa é a nossa cozinha Aqui se é uma família Se não vais ajudar Então nega, não critica Vivemos a nossa vida Mesmo sendo difícil, carregamos a nossa cruz Tô de ver fé nessa pro, tô de ver fé nessa pro, não complica meu bro Precisa foda ganhou, nossa Kiss Newt levou-te Todos abençoados nessa party Ei, 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 ei Oh God, oh God Aqui tá agora uma família Quem tenta nela, ela humilha Agora é que nem uma marca Porque todo pipa usa Qualidade 100% Nem falei dos talentos Muito trabalho e empenho É a família que eu tenho Mais um trabalho, mais uma benga Atrás do raço da minha ferreira Somos família, somos aquela De longe é, é perto o som Não fala muito, mano, ajuda a som Se hoje somos através dos sons Porque contigo nunca fomos, bro Tô traz a cena, sempre fiz a solo Não nos complica, nós tamo no trono Tony P, muito obrigado Kiss Newt, essa é a família Cinco anos nesse movimento Esforços nossos, já ninguém auxilia Dessas esforços da Sony Music Há umas com o beat, tipo Bastilha Porque é V-Day, eu tô flá Tipo um encontro na NASA Sabe dessa dica, tá desconsento Mais do que tudo Nós somos uma família Nós somos uma família Mais do que tudo Nós somos uma família Nós somos uma família Aqui sem família, isso não duvide Viemos debaixo, estamos a subir O olho que não para, porque o nosso lema Nas calma, nas calma, estamos a bolir Nigga, para só de me reirar Nessa tua inveja, só vai te voltar Começamos tipo numa brincadeira Nessa banda agora, só tamo a reinar Reunidos com a família Kiss Newt é uma família Tamo no Maniga no Maia Família é família Kiss Newt é forever 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto